No segundo dia de sua visita ao Cairo, o rei Salman da Arábia Saudita anunciou um acordo com o Egito para construir uma ponte sobre o Mar Vermelho que una os dois países. O monarca fez o anúncio durante uma cerimônia exibida na TV após uma reunião com o presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi. Autoridades dos dois países também assinaram 24 acordos de investimentos. A Arábia Saudita é um dos principais apoios da economia egípcia e já contribuiu com bilhões de dólares após a destituição do presidente islamita Mohamed Morsi em 2013. Esta é a primeira visita de Salman ao Egito desde que chegou ao trono em janeiro de 2015. Sisi propôs que a ponte leve o nome do rei Salman bin Abdel Aziz. Pouco antes, homenageou o monarca com a Ordem do Nilo, a maior condecoração egípcia.